Ah, se as flores pudessem falar, pra você que eu te amo Ah, se as flores pudessem falar, falariam o que o Brasil sente e sempre sentirá a falta de um cantor que, que apesar de pequeno, se fez grande e mostrou para o Brasil e o mundo o que é cantar. Mostrou o que é cantar e encantar e que infelizmente nos deixou na manhã de hoje. Nelson Ned, o Nelsinho, o homem que eternizou diversas músicas que compuseram a trilha sonora de diversos romances na vida de seus fãs, não está mais entre nós. Mas ao contrário do que diz Nelson em sua música mais conhecida, Nem tudo passará, o seu talento, o carinho e a admiração de seu público sempre existirá. E o seu público somos nós, nós que cantamos juntos, nos emocionamos ao ouvir sua voz forte e melodiosa em suas belíssimas canções. Nelson Ned estará sempre presente no imaginário, nas lembranças e no coração daqueles que gostam da boa música romântica brasileira. O artista Nelson Ned recebeu homenagens de amigos e fãs. Os parentes mais próximos se disseram gratos pela convivência com o cantor. Muita saudade, muitas lições. Foi um privilégio conviver com ele, essa vida e compartilhar esses últimos momentos. Eu só quero dizer que ele foi um pai, uma mãe, um amigo, um artista. Tudo que eu sou hoje, de legal, eu devo a ele. No sábado, o cantor foi internado neste hospital, que fica em Cotia, Grande São Paulo, e morreu na manhã de hoje, em decorrência de uma pneumonia. A filha, Verônica, esteve próxima a Nelson Ned nos últimos dias. Das últimas coisas que você viveu com ele, quer falar? Do meu aniversário, que eu dei o primeiro pedaço de bolo para ele e ele ficou se achando. O velório durou toda a tarde e parte da noite deste domingo. As portas ficaram abertas para que fãs e admiradores pudessem dar o último adeus ao cantor. A família optou pela cremação do corpo de Nelson Ned. O ator Felipe Fogós é amigo da família há quase 20 anos. Prestou homenagem ao cantor com quem conviveu. Pequena estatura, mas uma alma enorme, uma voz insuperável. Então, eu acho que realmente ele deve ser relembrado. Nas ruas de São Paulo, as pessoas lamentaram a morte e todos só têm boas lembranças do cantor. Da geração minha, com certeza adora Nelson Ned. Eu lembro de um cantor romântico, uma voz belíssima, assim como o Pessoa. E ninguém esquece as músicas famosas. Mas tudo passa, tudo passará e nada fica, nada ficará. Nelson Ned também marcou a vida de muitos cariocas. Seja numa música, numa cena familiar. Ele está na memória de todos. Ele tinha de baixinha, tinha de voz maravilhosa. Mas, lembro das músicas, a minha mãe gostava muito das músicas que ele cantava. Minha mãe lavava roupa, eu lembro, no tanque cantando as músicas dele. Ele vai ficar sempre aguardado no coração e na mente. Dono de uma voz marcante. Nelson Ned enfrentava dificuldades financeiras. Aos 66 anos, o cantor tinha sérios problemas de saúde. Sofreu um acidente vascular cerebral em 2003. Nos últimos anos, estava numa cadeira de rodas e tinha dificuldades para falar. Em entrevista ao repórter Luiz Gustavo, há seis meses, a família comentou como ajudava Nelson Ned. Hoje ele depende para todas as atividades. Para o banho, para o café, para uma alimentação. E a parte do cérebro que foi atingida traz dificuldades no planejamento, senso crítico. Com a doença, Nelson Ned parou de fazer o que mais sabia. Cantar. Pela própria estrutura física, ele tem uma degeneração óssea. E isso era uma possibilidade de acontecer. Mas com um AVC que ele teve em 2003, que afetou a parte frontal, o cérebro dele, ele ficou com essa dependência. Com a saúde comprometida, Nelson Ned brigava contra o excesso de peso, tentava manter sob controle a diabetes e a pressão alta. Mas neste domingo, o pequeno gigante da música, como ficou conhecido, não resistiu às consequências de uma pneumonia e morreu. Ele foi dono de uma voz potente. Um dos principais ídolos da música romântica brasileira. Nelson Ned passou os últimos anos de vida com a saúde fragilizada. Mesmo longe dos palcos, ele nunca deixou de comover os fãs. O repórter Luiz Gustavo esteve em julho passado em uma homenagem emocionante ao cantor. Já debilitado, ele voltava à terra natal. Você vai ver agora essa reportagem especial. E também aquela que talvez seja a última entrevista de Nelson Ned. O senhor se lembra de cada um desses momentos marcantes da sua vida? Cercado pela multidão está um ídolo da música brasileira, o dono de uma voz inconfundível. Nelson Ned está de volta à terra onde nasceu. Há mais de 50 anos ele não passava por aqui. O reencontro é emocionante. As ruas de Ubar, a quase 300 quilômetros de Belo Horizonte, estão lotadas. Nas sacadas dos prédios, ou espremidos no meio da massa, todos tentam uma foto do artista. Eles sabem que Nelson precisa do amor dos fãs. No caminhão do corpo de bombeiros, ele desfila pelas ruas da cidade. A multidão retribui com carinho, acenos e flores. Nelson Ned saiu de Ubar quando tinha 12 anos de idade. A família foi para Belo Horizonte. Os pais queriam mais recursos médicos para o único dos sete filhos, que nasceu com uma alteração genética e que, por isso, não conseguia crescer. Pouco mais de um metro de altura e um enorme talento. Em alguns anos, o jovem se transformava em estrela da música. Pois é o amor do meu melhor amigo. Nelson Ned é um poeta. Nelson Ned fez músicas deslumbrantes. Eu hoje estou tão triste. Eu precisava tanto conversar com Deus. Falar dos meus problemas. Também lhe confessar tantos segredos meus. Nelson Ned é um poeta. O Nelson Ned, ele conquistou o coração da América Latina. É considerado um fenômeno da música, né? O Nelson Ned realmente é uma pessoa, uma pessoa incrível. Se você conheceu o Nelson Ned, você jamais vai esquecer dele. Jerry Adriani, Agnaldo Timóteo, donos de vozes poderosas, reconhecem. Nelson cantou como poucos. Não pode entender o que me aconteceu. Quando o cara abriu o vozerão, quando ele soltou aquele vozerão, eu fiquei absolutamente admirado com aquela voz estupenda do Nelson Ned, com aquela força de interpretação. Nelson Ned foi o segundo maior ídolo da América Latina e nos Estados Unidos de artista brasileiro. Primeiro, o Roberto Carlos. Continua até hoje um fenômeno fantástico. Mas o Nelson era o segundo mais famoso. Um grande sucesso. O cantor Eduardo Araújo, aquele da Jovem Guarda, concorda. Eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, de onde sai essa voz? Porque, geralmente, os tenores precisam de uma caixa torácica, muito grande, aquele peito, né? E o Nelson, pequenininho. Agora, o vozerão do cara, eu não sabia de onde saía. No início, o Brasil conheceu o vozerão de Nelson em músicas românticas de Francisco Alves e Nelson Gonçalves. Logo, ele encantava a todos com suas próprias composições. O maior sucesso veio em 1969. Tudo Passará ficou nas paradas de sucesso de vários países. Rendeu 40 regravações em 10 idiomas. Vendeu mais de 20 milhões de cópias no país inteiro. Nelson Eddi estava consagrado. Nos Estados Unidos, um recorde. Nunca um latino-americano havia vendido um milhão de discos. Happy Birthday, My Darling. Feliz aniversário, minha querida. Encantou a América. Happy Birthday to you, my love. Discos de ouro, presença garantida em TVs de vários países e shows por todo o mundo. Nelson tocava o coração dos fãs. Chegou a ter, ao mesmo tempo, cinco músicas nas paradas de sucesso, todas românticas. E o Nelson Eddi faz parte desse estilo romântico, de forte apelo popular. Então, o que acontece? Ele, com o estilo de composição dele, com o estilo de cantar dele, teve um grande sucesso. No Brasil, ele era disputado pelos programas de TV. Eu não estou aqui para explicar. Chacrinha amava o Nelson Eddi. Eu adorava estar no lugar onde ele se encontrava. Era uma coisa muito engraçada. Oh, Nelson Eddi, meu filho. Boa, Chacrinha. Você pode, você, você quer. Alegria, alegria. Real, baby. O rozeirão rendeu um apelido que era também um elogio. Nelson Eddi, o pequeno gigante da canção. Alegria, alegria. Ele trazia a família no nome. Nelson do pai, Eddi da mãe. Nunca se desligou dos dois, como contou nessa entrevista, aqui na Record, há dois anos. Quando eu comecei minha carreira, eu era muito pobre, né? Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, a mesma coisa que eu fiz foi pagar todas as dívidas da minha mãe. Falei, mamãe, faz uma análise aí de tudo que você está devendo. Ela fez a ideia para eu estar aqui o dinheiro. Ela não acreditou. Mas Nelson, que era bom para ganhar, era melhor ainda para gastar. Me deixei levar pela embriagueira do sucesso, né? Muita cocaína, muito champanhe do Perignon, muita molerada e comprei muitos carros. Eu tive três Mercedes-Benz. Lavei a Eco com champú e creme rins. O que o senhor sente hoje vendo suas irmãs aqui reunidas, a família inteira? Muito feliz? Muito feliz. Nelson passeia de carro, revê amigos e parentes, como o tio Milton. Tudo bom aqui? Tudo bem, né, meu filho? Seu Milton, 90 anos, quis homenagear o sobrinho famoso tocando flauta. O senhor ficou muito emocionado ao reencontrá-lo. Fiquei. O senhor já tinha visto o seu sobrinho numa cadeira de rodas? Não, não tinha. Foi justamente isso me emocionou. Longe da música, perto da família, do amor das irmãs, que um dia foram quase filhas. Ele cuidou de nós, ele cuidou da nossa família, ele foi nosso pai, nosso irmão, nosso amigo, pagou as minhas escolas. Eu me formei às custas dele, nós moramos à custa dele, a minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, mas nós éramos sete filhos. Então, assim, era muita despesa. Eu vivia louco pelas madrugadas. Antes do AVC, Nelson já vinha enfrentando problemas financeiros. Nos anos 90, uma virada na carreira. O cantor romântico abraçou a música gospel. Minha vida agora é outra, hoje eu vivo com Jesus, sou guiado pelo brilho de sua luz. Mas o dinheiro dos direitos autorais é pouco, muito pouco, perto das despesas com o tratamento de saúde. As demandas são muito grandes, mas ele não está privado de nenhuma de suas necessidades. Por que ninguém me vê de você? Ele falou, Aguinaldo, vem aqui me visitar. Aí eu fui visitá-lo e chegando na casa do Nelson Eddi, eu percebi que a sua saúde estava muito mais debilitada do que eu imaginava. E ele falou comigo, Aguinaldo, você pode me arranjar um dinheiro para resolver os problemas aqui de casa? E eu imediatamente fui cuidar do Nelson Eddi. Aguinaldo conta que pediu ajuda a outros artistas, mas muitos negaram. Deveriam ter sido mais respeitosos, mais carinhosos com o ISO, que estava passando por um momento delicado. Fiquei muito frustrado, mas profundamente frustrado. A doença trouxe a aposentadoria precoce e inesperada. Por um dia, Nelson deixou de lado esses problemas, reviveu os momentos de glória. Doou o acervo à cidade e o povo de Ubar agradeceu. Agora a cidade é dono dos prêmios que o filho ilustre ganhou na longa carreira. Alguns momentos são tão marcantes que Nelson, mesmo com a memória prejudicada, consegue lembrar. Como a apresentação num dos palcos mais famosos do mundo, em Nova York. O senhor se lembra de cada um desses momentos marcantes da sua vida? Alguns eu lembro. De todos aqui, qual foi o melhor momento? Nunca não é que eu... Em Nova York? Em Nova York, é. O senhor lotou quatro vezes lá, né? Lotei. A voz está mais fraca, as frases são curtas, mas Nelson se emociona. Volta aos bons tempos de Ubar. Qual é a emoção? A emoção? É a maior possível. Sua terra, né? Minha terra. Não tem boas lembranças daqui? Tem, muito boa. Quais são as principais, assim? Dona Célia, que era minha professora. O senhor ainda se lembra dela? Lembro. E por que ela marcou tanto, senhoras? Eu era apaixonado por ela. Foi a sua primeira paixão. Mas não foi ela a escolhida, Nelson casou duas vezes, teve três filhos e hoje está solteiro. Para quem sempre foi romântico, carinho não faz falta. Pouco importa a idade. Para Dona Maria do Carmo, são 50 anos de saudade. Foi só isso mesmo, meu filho. Só queria ver ele mesmo. Poxa, dá um abraço? Pode. Que bom, seu ouvido? Obrigado. A homenagem vai chegando ao fim. Para os fãs, ficam as músicas. Para a família, o amor eterno. Nelsinho, sempre Nelsinho. Só se encontra a felicidade Quando se entrega O coração Quando o amor da gente Vai embora de repente A gente fica mesmo assim Sentimental Quem me vê chorando Vai saber que estou amando Pois na verdade eu também sou Sentimental